Encosta de bandinha Encosta de bandinha No modo de não machucar Ah, mas esse é o forró do Relabuxo Que eu vim lhe apresentar Mas esse é o forró do Relabuxo É a dança da moda do meu Ceará O forró do Relabuxo tem umbigada O forró do Relabuxo tem campieira O forró do Relabuxo tem cama mágica Se pintura no cangote da mulher a noite inteira Hum, tem umbigada Tem campieira Tem cabra, mas se pintura no cangote da mulher a noite inteira O forró do Relabuxo Encosta, encosta, encosta Encosta devagar Encosta de bandinha No modo de não machucar Encosta, encosta, encosta Encosta devagar Encosta de bandinha No modo de não machucar Esse é o forró do Relabuxo Que eu vim lhe apresentar Esse é o forró do relabuxo É a dança da moda do meu seara O forró do relabuxo tem umbigada O forró do relabuxo tem campieira O forró do relabuxo tem cabra macho Se pintura no cangoate da mulher a noite inteira Oi, tem umbigada Tem campieira, tem cabra macho Se pintura no cangoate da mulher a noite inteira Vai com ovela, um onc verlabuxo moreno Vai com ovela, um oncολ errors Vai com ovela, um oncol errors Vai com ovela, um oncol errors Ai, relando, relando, relando Buxo, relando Buxo Ai, que tá bom esse relamuxo Vamos relando, relando, relando Uhul, uhul Uhul, uhul